Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao ato de posse na nona região, dos excelentíssimos juízes do trabalho substitutos, Patrick Arruda Leon Serva e Augusta Polkin Wortmann, decorrentes de processos de remoção da 16ª região da Justiça do Trabalho. Compõem a meta de honra desta solenidade e suas excelências. A vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da nona região, desembargadora Ana Carolina Zaina. Neste ato, representando a chefia da Procuradoria Regional do Trabalho da nona região, o procurador do trabalho, Alberto Emiliano de Oliveira Neto. O presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da nona região, Amatra 9, juiz José Aparecido dos Santos, em nome de quem saudamos os demais juízes trabalhistas do Paraná. Aqui, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão do Paraná, a conselheira da entidade, Márcia Helena Bader Maluf Heisler. Agradecemos igualmente a presença da presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, Miriam Clahoud. Em nome dela e da conselheira representante da OAB, saudamos os advogados presentes. Registramos a presença dos desembargadores deste tribunal, Célio Horst Valdraff, diretor da Escola Judicial, Adair de Santos Seconi, ouvidora desta casa, e Cássio Colombo Filho, vice-diretor da Escola Judicial. Grata à presidência do tribunal, igualmente pela presença dos servidores desta casa, familiares, amigos dos empossandos. Sejam todos bem-vindos. Patrícia Arruda Leão Serva é nascido no Rio de Janeiro. Alcançou o bacharelado em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Militou na advocacia trabalhista por nove anos, nos departamentos jurídicos do HSBC Banco Brasil e em sua subsidiária Losango. Passou a residir em Curitiba em 2006 e aqui cursou a pós-graduação em Planejamento e Gerenciamento Estratégico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Em 2012, foi aprovado em concurso público de provas e títulos para o cargo de juiz do trabalho substituto na 16ª região, onde foi empossado em 18 de maio daquele ano. Aqui se faz acompanhar da esposa Ana Flávia. Augusta Polkin Wortmann é gaúcha de Montenegro. Bacharelou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, instituição na qual obteve a especialização em Direito e Processo do Trabalho. Advogou por nove anos, os quatro últimos residindo em Curitiba. Ingressou na magistratura do trabalho mediante aprovação do mesmo concurso público de seu colega Patrick, o do Regional do Maranhão, em 2012. Traz a este plenário seus pais, Francisco e Maria Paulina, os irmãos Mercedes e Ferdinand, seu marido Rafael e a filha, Antônia. Conduzirá este ato a excelentíssima vice-presidente do Tribunal, desembargadora Ana Carolina Zaina, de quem anunciamos a palavra. É uma honra a este tribunal contar com a presença de todos os senhores e receber numa celebração, embora soline, mas sobretudo fraterna e festiva, dois novos juízes que passam a integrar de modo vocacionado a magistratura trabalhista do Paraná. Eu, cumprindo o protocolo, mas com muito afeto e de modo absolutamente fraterno, profiro as palavras em nome de nosso presidente, que infelizmente não pode estar conosco neste momento. Mas gostaria de distingui-los com um afetuoso cumprimento em nome do manto da justiça, que ele efetivamente recaia especialmente sobre estes dois novos integrantes da magistratura trabalhista do Paraná. Já estiveram em outras regiões honrando a carreira, mas iniciam agora uma nova etapa de vida, que ele recaia sobre todos nós, abençoando-nos as vidas, mas especialmente os senhores que aqui chegam para o contributo indelével de seu esforço e de suas vidas. Então, em nome do nosso presidente, inicialmente, cumpre-nos com muita honra justificar a sentida ausência do desembargador Altino Pedroso dos Santos, presidente desta Casa de Justiça, que aqui representamos na condição de vice-presidente do Tribunal Regional Trabalho do Paraná. O afastamento momentâneo de sua excelência, o nosso presidente, a contrariar a sua vontade de conduzir este ato solene, mas, sobretudo, festivo e relevante à vida de todos nós e, particularmente, dos dois destacados juízes que aqui chegam, decorre, senhores, de pulgente dor que submete à família de nosso presidente pelo falecimento de um ente muito próximo e falecimento este ocorrido há poucas horas. Cabe-nos, então, e por decorrência, a honra e alegria de recebê-los, em nome do presidente, os valorosos juízes Patrick Serva e Augusta Wartman, que chegam da 16ª Região. Os requerimentos tiveram cumpridos os ritos processuais com as cautelas de praxe. Os informes da presidência, da escola judicial, da corrigidoria em São Luís, atestaram a operosidade e o talento jurídico com que ambos exercem a magistratura e a exerceram, particularmente, nas varas do trabalho de Chapadinha, de Pinheiro e em outras jurisdições do interior e também na capital maranhense. Mas ainda ficou consignado. Concluíram com brilhantismo o aproveitamento dos cursos de formação da Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, fazendo por merecer o vitaliciamento que os tornou e prossegue tornando-os aptos à pretendida remoção. O Tribunal de Origem, e este que os recebe com grande alegria, conferiram a devida chancela, unânime e quase concomitante, a ambos os requerimentos. É de ser ressaltado que o Instituto da Remoção, regulamentado pela Resolução 21 de 2006 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tem como um de seus fundamentos o princípio constitucional da proteção à família. Os juízes Patrick e Augusta trazem a esta cerimônia os seus correspondentes e amados cônjuges, bem assim os preciosos filhos. E é para a proteção, aproximação e valorização humanista destes núcleos familiares que a Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho invoca o princípio constitucional que a inspira. Sejam bem-vindos, juízes Patrick e Augusta. Tenham sempre em mente e nos corações os autos predicados a que a sociedade aspira e a guarda dos senhores. Enobrecido senso de justiça, conhecimento sempre atualizado, sólida honradez de caráter, elevação moral e ética, imparcialidade, trabalho, dedicação e imenso amor. Estejam hoje, solenemente, receberão em seguida a devida investidura na carreira aqui na Justiça do Trabalho da 9ª Região, mas renovados no restabelecimento da sua vocação para a magistratura, quer pela vertente da conciliação, quer pelo julgamento justo, a fim de equilibrar na vida e em sociedade. Sejam sempre, é o voto da 9ª Região, agentes desta pacificação pela Justiça. É uma honra a todos nós saudá-los, afetuosa e fraternalmente, reitero, na companhia de familiares e amigos. Saudamos na voz de Cora Coralina, que trata da remoção de outra forma, dizendo-nos que a vida se faz com a remoção das pedras, com o cavar das trincheiras e com a construção dos caminhos para o futuro. Que os senhores prossigam felizes, abençoados e em pleno equilíbrio. Que a toga jamais represente o temor a quem quer que possa olhar para os senhores. E seja sempre símbolo de paz, de restabelecimento dos ânimos pacíficos e não se torne, de modo algum, sentimento de receio em qualquer circunstância. Que elas os felicite de modo abundante e perene. Pode prosseguir, eu inverti a cerimônia, né, quebrando o protocolo, mas é muito próprio da minha personalidade. Eu peço desculpa aos senhores que não leiam o que deveria o cerimonial, mas com certeza a experiência do nosso cerimonial vai contornar e acertar tudo isso. Por alguma razão, no caso dos senhores, deveria iniciar assim. Prometo cumprir bem e fielmente os deveres do cargo de juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis da República. Parabenizando ambos os juízes e cumpridas as formalidades legais, declaro-os impostados no cargo de juiz do trabalho substituto da 9ª Região da Jurisdição da Justiça do Trabalho, o nosso amado Estado do Paraná. Então, convido a senhora Ana Flávia Zanardo, esposa do empossado do juiz Patrick, para que faça a entrega da toga ao excelentíssimo juiz, seu esposo. Convido o senhor Rafael Leitão Wortmann, esposo da empossada, para que faça a entrega da toga à excelentíssima juíza Augusta, sua esposa. Que possam usá-los com a nobreza de que ela se arreveste. Concedo a palavra à Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão do Paraná, na pessoa de sua dileta, conselheira estadual, doutora Marcia Helena, representando também a Associação dos Advogados Trabalhistas. Muito obrigada. Ilustre Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, desembargadora Ana Carolina Zaina, na pessoa de quem saúdo todas as demais autoridades da mesa, magistrados, advogados, familiares, caros juízes Augusta Pelkin Wortmann e Patrick Arruda Leonserva, senhoras e senhores. Agradeço, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão do Paraná, a oportunidade de proferir esta saudação aos juízes que passam agora a integrar o nosso tribunal, a quem me dirijo neste momento. Hoje é tempo de colher os frutos de um sonho desejado e perseguido com muita luta, dedicação e mesmo privações pessoais. Hoje é tempo de abraçar uma nova missão aqui no Paraná. Tempo de buscar a tolerância e a compreensão, resguardando os princípios constitucionais e o respeito pela dignidade do semelhante. Hoje é tempo de calar a parcialidade e falar de igualdade, contraditório, ampla defesa e repelir toda a desigualdade social, lutando com os servidores desta casa e os advogados na defesa e proteção dos direitos fundamentais do indivíduo e na realização da justiça social, aproveitando a posição de destaque que um juiz do trabalho tem na sociedade, promovendo a paz entre o capital e o trabalho, pois finalmente os senhores chegaram a este ponto tão almejado. E eu somente posso desejar que vocês sejam muito felizes. Muito obrigada. Concedo a palavra ao digno representante do Ministério Público do Trabalho, doutor procurador Alberto Emiliano de Oliveira Neto. Excelentíssima desembargadora, doutora Ana Carolina Zain, a quem hoje tenho o prazer de, pela segunda vez, compor mesa neste dia, neste dia 11 de julho, na pessoa da qual cumprimento o saldo todos os membros, todos os integrantes desta mesa e todos os demais presentes. Em nome do procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Nona, região, doutor Glaucio Araújo. Eu saúdo os magistrados Patrick Arruda Leão Serva e Augusta Polkin-Wortman pela posse, pela vinda, pela remoção da 16ª região, do estado do Maranhão, para o estado do Paraná. Acredito que esses dois anos, na 16ª, devem ter sido muito importantes para a formação, para que vocês pudessem, quem sabe, vislumbrar uma realidade social um pouco mais complexa, um pouco mais marcada pela violação a direitos sociais, principalmente na questão do trabalho rural. menciono isso pelo fato de que, pelo Ministério Público, já atuei, já oficiei, tanto na região norte, quanto na região nordeste. Mas alerto também que, infelizmente, as violações a direitos sociais também ocorrem no estado do Paraná, também ocorrem na nona região. Daí, porque a importância, a grande responsabilidade que vocês passam a ter ao oficiar, a prestarem, a praticarem a judicatura neste estado. Destaco ainda que o Ministério Público, no Paraná, além da sede, além de Curitiba, conta com nove procuradorias municipais, nos nove maiores municípios do estado. E aqui, aproveito, me desculpem, para fazer um apelo aos novos juízes, em que pese um critério estatístico não tão amistoso, mas que dêem a maior importância possível às ações coletivas, que, a bem da verdade, são o carro-chefe da atuação do Ministério Público do Trabalho. As ações civis públicas voltadas à tutela dos direitos meta individuais são nossa bandeira principal e, certamente, nós, Ministério Público, contamos com o apoio dos novos juízes para que possam efetivamente participar desse processo de tutela meta individual dos direitos sociais. Sejam bem-vindos. Concedo a palavra ao distinto e amigo o juiz José Aparecido dos Santos para que se dirija aos nobres e novos colegas em nome da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná. Doutora Ana Carolina Zaina, vice-presidente deste tribunal, na pessoa de quem saúdo os demais componentes desta mesa, colegas desembargadores, juízes de primeiro grau presentes, membros do Ministério Público, advogados, servidores, familiares, colegas Patrick e Augusta, é uma satisfação muito grande estar aqui para, em nome dos juízes dos juízes do trabalho do Paraná lhes dar as boas-vindas. Os juízes do Paraná se sentem contentes em recebê-los, é uma satisfação muito grande. Sabemos que o retorno à terra é sempre uma felicidade, é muito bom voltar. Sabemos também que, com certeza, deixaram amizades, bons trabalhos prestados no Maranhão. é sempre um sentimento difícil e conflitante. Ao mesmo tempo, a satisfação da chegada e a perda das coisas que nós deixamos para trás. Mas eu tenho certeza que os colegas encontrarão entre nós não só o bom acolhimento, o afeto, como também novas perspectivas de trabalho, nova visão de mundo. E eu tenho certeza que vocês vão se sentir bem entre os juízes do trabalho do Paraná, porque aqui, entre nós, nós estamos sempre trabalhando para trabalharmos cada vez mais com união, com um trabalho o mais bem prestado possível, da forma melhor e mais célebre para toda a sociedade. Então, sabemos das dificuldades, a profissão nossa está sempre cada vez com mais dificuldades ou com novas dificuldades, mas nós sempre procuramos enfrentá-las para prestar um bom serviço à população. Então, em nome de todos, nós desejamos as boas-vindas e aguardamos a presença de vocês na nossa associação para conversarmos, para recebê-los e fica o convite para integrar em um movimento associativo. Obrigado. Com muita honra, eu concedo a palavra ao distinto e digno desembargador, Célio Ross Waldraff. E gostaria de enfatizar a fala de sua excelência, porque se há notáveis qualidades que um juiz deve ostentar para pretender investidura na carreira, outra há que poucas vezes dela falamos, que é o compromisso com o processo de educação permanente. Então, desembargador Célio, pretendíveis mais quebrando o protocolo, deixá-lo para este final, mas, na verdade, ápice com respeito a todos os demais, da fala dirigida aos nossos nobres colegas, porque falar da Escola Judicial é falar do nosso compromisso com o aprimoramento da jurisdição. Hoje pela manhã ainda coloquei que vejo e prossigo vendo quanto mais o tempo passa na carreira a Escola Judicial como a fórmula 1 do pensamento científico da jurisdição. Então, ouvir Vossa Excelência é sempre um aprendizado, é uma renovada honra, é uma alegria, mas, sobretudo, numa solenidade, onde se trata do investimento na carreira, a investidura na carreira da magistratura. É, no meu modesto modo, de conceber a jurisdição de altíssima relevância. Então, é com muita honra, com muita admiração, que lhe concedo a palavra na condição de desembargador desta Casa, mas, sobretudo, de muito digno diretor da Escola Judicial da Nona Região. gentilíssima desembargadora Ana Carolina, no exercício da presidência deste tribunal, na pessoa de quem eu saúdo os integrantes da banca, os colegas desembargadores e magistrados, os senhores funcionários, advogados e, particularmente, os familiares dos empossandos. A paz da gentileza, a desembargadora Ana Carolina, hoje é ré da acusação de exagero, porque encontrou em mim virtudes que espelho nenhum consegue refletir, mesmo nos momentos mais narcísicos de minha personalidade. Este evento é marcado de circunstâncias simbólicas. O perfil, ou na terminologia contemporânea e pós-moderna, algo simbólico é meramente simbólico. Para os antigos e para os clássicos, simbólico é principalmente simbólico. E, como lhes disse, este evento é marcado de símbolos de profunda importância para uma carreira principiológica e ética como a nossa. O termo protocolar que o designa é a investidura emprestada dos cavaleiros andantes da época medieval que recebiam suas ordens num ato como esse de um nobre que lhes transmitia o anseio e a expectativa de virtudes absolutamente soberanas como são aquelas que se esperam dos magistrados. No ato de investidura, vossas excelências serão designadas para atuar em unidades judiciárias cuja terminologia judiciária os designa como varas. As antigas corporações de ofício, quando empossavam seus mestres, transmitiam este ato por meio de bastões. Tanto é assim que o presidente da OAB até hoje é chamado de batonier, aquele que ostenta o bastão, receber o bastão, passar o bastão, um ato de poder, uma fração do poder do soberano que era transmitida aos juízes na época da realeza, na época dos impérios e hoje em dia vem do soberano, o povo por delegação para vossas excelências, porque todo o poder e particularmente a jurisdição emana do povo em nome dele e deste que vossas excelências exercerão este poder. Receberam as vestes talares de seus familiares, o que significa que o exercício desta função implicará sacrifícios pessoais, legitimados inclusive por este ato generoso das famílias. Esta veste é negra que representa a seriedade, a prudência, o equilíbrio que se espera do magistrado. As vestes talares são idênticas pelo que importa muito mais a função e particularmente a imparcialidade e a isonomia. E simbolicamente também se pronuncia a escola judicial para dizer que a condição de juiz é absolutamente extraordinária por conta das virtudes semidivinas que muitos dos cidadãos esperam daqueles que são investidos neste cargo. Que a função de professor aqui referida pela desembargadora Ana Carolina é definitivamente notável. Mas a escola se pronuncia em último lugar porque o magistrado agora por determinação constitucional deve se manter também estudante particularmente no sentido cardíaco do termo. O coração de estudante da música de Milton Nascimento deve destacar. O estudo permanente é um imperativo não apenas formalmente constitucional mas materialmente constitucional. É com esse conjunto com esse apanagem de símbolos que eu saúdo o colega Patrick e permita-me tratá-lo desta forma já no momento em que chega a nona região a colega Augusta e suas respectivas famílias que de alguma maneira vão compartilhar as virtudes as vantagens e as dificuldades desta carreira cujo outro nome poderia ser saudade a saudade de casa que vossas excelências haverão de mitigar agora quando vem o estado do Paraná mas que haverá de se acirrar conforme as designações forem se sucedendo e para nós outros desembargadoras Ana Carolina a saudade de um passado tão glorioso e tão luminoso que nos estimula até hoje a permanecer na carreira o culto ao direito é um exercício de devoção muito obrigado eu que lhe agradeço ao desembargador Célio é a voz da educação se dirigindo a todos nós como cidadãos muito obrigada e com muita alegria com muita honra que concedo a palavra ao colega e nobre juiz doutor Patrick Serva boa tarde a todos gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes na pessoa da excelentíssima vice-presidente do TRT9 desembargadora Ana Carolina Zayner queridos familiares amigos e demais presentes hoje é um dia de grande felicidade para mim hoje é o dia em que retorno para casa e para junto de minha família e neste momento eu preciso fazer uma explicação eu sou natural do Rio de Janeiro como chamo por lá sou carioca da gema mas morei em Curitiba de 2006 a 2012 e vim para cá pois a empresa que eu trabalhava no Rio de Janeiro foi adquirida por uma que tem sede em Curitiba graças a Deus foi por conta dessa negociação que hoje eu estou aqui de volta foi aqui que decidi buscar minha realização profissional foi nesse estado que conheci minha esposa a mulher da minha vida que é paranaense de acarazinho aqui fiz grandes amigos e aqui meu sonho de ser juiz de trabalho se tornou realidade então nada mais natural que em algum momento da minha carreira eu decidisse voltar e hoje é exatamente esse dia a minha felicidade é ainda maior quando eu penso que será uma honra servir a essa instituição tão respeitada da minha parte eu trago compromisso constante de buscar a realização da justiça de forma realmente efetiva e célere trago pra mim também a necessidade de sempre manter a sensibilidade de sempre lembrar que apesar da rotina da dificuldade da carreira e que atrás do papel ou agora agora através da tela do computador por conta do PJE se encontram pessoas reais e conselhos urgentes gostaria de fazer alguns agradecimentos em primeiro lugar aos meus pais e irmãs que não puderam se fazer presentes então meus pais estavam viajando minha irmã está grávida então infelizmente não puderam comparecer mas que sempre foram a minha base de sustentação segurança e amor também gostaria de agradecer aos meus sogros que sempre me acolheram com muito carinho aos meus amigos sempre presentes e me apoiando nos momentos de alegria e também nos de ansiedade e os melhores estão quase todos aqui Marcelo Rodrigo Brasil e um agradecimento especial a minha querida esposa ela é minha fonte material foi após ter conhecido a Ana Flávia que minha vida mudou e hoje eu tenho uma nobre profissão e uma linda família família que aumentou recentemente com o serzinho mais lindo do mundo que inclusive hoje faz aniversário de um mês de vida meu filho Miguel por fim agradeço a todos os presentes muito obrigado concedo a palavra a querida colega a destacada juíza doutora Augusta Gortman boa tarde a todos excelentíssima senhora vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da nona região desembargadora Ana Carolina Zaina em nome de quem cumprimento de mais desembargadores e autoridades aqui presentes colegas servidores amigos familiares é com imensa alegria que hoje eu tomo posse como juíza do trabalho substituta do Tribunal Regional do Trabalho da nona região pois significa para mim um retorno ao Estado que escolhi para viver e criar a minha filha tenho por este Tribunal e por seus componentes profunda admiração e respeito e sinto orgulho de dizer que hoje também faço parte desta casa utilizo a palavra casa pois esta é tradicionalmente associada a ideia de acolhimento estou sendo muito bem acolhida por este Tribunal e por seus integrantes minha alegria também é consequência da forma como foi recebida por todos aqui e por isso só tenho a agradecer afinal a magistratura é uma carreira solitária o principal ato do juiz decidir é um ato íntimo de solidão porém se temos com quem contar para dividir nossas angústias e incertezas a vida fica muito mais bonita hoje quero agradecer a Deus por ter me dado forças e serenidade para chegar até aqui e pedir que ele siga me iluminando pelo meu caminho agradeço ainda aos meus pais pela dedicação com quem me criaram e pelos valores que me passaram aos meus irmãos que sempre souberam compreender as minhas ausências ao meu amado esposo pelo companheirismo e amor incondicional por fim nesta nova etapa de minha vida profissional prometo jamais esquecer dos valores que me foram repassados e não vou medir esforços para contribuir com a pacificação social e com a concretização da justiça eu gostaria de renovar os cumprimentos a ambos os magistrados agora devidamente empossados com os respectivos pronunciamentos os familiares e dizer-lhes que na minha modesta visão de mundo na magistratura não há pecado há possivelmente um grande aprendizado não há equívocos e sim um profundo amadurecimento não há culpa e sim responsabilidade porque onde há amor não existe pecado não existe equívoco e não existe culpa e eu sinto na minha visão aqui de alguns anos já a poeira do tempo já pesa sobre a toga mas isso não impede que a emoção perdoe-me aflore de lembrar quando foi a minha vez de aqui iniciar tudo isso desse embargador cílio então eu espero perdoe-me que eu chore isso é um problema muito grave que os senhores sejam efetivamente felizes na carreira que a toga possa representar sempre não o desembargador cássio e o desembargador Adair um ato de profundo amor porque os sacrifícios se diluem quando a gente faz o que gosta e gosta do que faz eu espero que seja esta a trajetória dos senhores eu peço então ao mestre de cerimônias o nosso distinto servidor César que dê cumprimento ao nosso protocolo e na pessoa de quem eu me desculpo publicamente por quebrar o protocolo que infelizmente não é incomum na minha pessoa ele vai fazer aqui ele fará agora pois não em cumprimento ao comando do artigo 41 do código de ética da magistratura implementado na 68ª sessão ordinária do conselho nacional de justiça os empossados receberão em seguida um exemplar do mesmo código juntamente com a carteira funcional a entrega ao excelentíssimo juiz Patrick será feita por sua excelência o vice-diretor da escola judicial desembargador deste tribunal Cássio Colombo filho e a entrega à excelentíssima juíza Augusta será feita por sua excelência desembargadora deste tribunal e ouvidora desta casa Adair de Santos Secone eu peço para quebrar novamente aqui o protocolo mas reputo o importante porque essas cerimônias elas são solenes mas elas são momentos únicos nas vidas de cada um de nós para dizer ao colega e destacado juiz Patrick que nosso desembargador Cássio assim como os senhores é filho de Leto de outro estado mas é nosso grande filho do coração e a entrega da carteira efetuada por ele juiz Patrick traz todo o acervo da história do tribunal da nona região nosso desembargador é o presidente da comissão de documentação que faz o levantamento de todas as páginas até aqui escritas da nona região trabalhista eu faço votos que essa história não pese sobre o senhor nosso desembargador Cássio falou da força dos símbolos não do significado deles não os signos e suas simbologias então que esta energia de se preocupar com o que com aqueles que aqui estiveram antes de nós deixando-nos esse legado belíssimo de justiça se transfira as suas mãos por um ato de solidariedade de um ato fraterno e seja o seu grande pilar para que possa aqui seguir prosseguindo na escritura de belas páginas e na redação da justiça desta casa a doutora Augusta foi feita entrega pela nossa querida Daíte eu não posso falar que eu gosto de ambos eu não posso presidir solenidades e a doutora Daíte tem 44 anos de serviços prestados em benefício do próximo é um acervo indelével e muito caro esta casa que ele também possa ser um manto de proteção a doutora que possa ter em todos nós assim como o doutor Patrick um grande apoio para eventualmente em caso de necessidade que saia de alguma dúvida poder numa troca de ideias de aprendizado em que todo este acervo do tribunal que hoje é passado às mãos dos senhores quer pela toga quer pela entrega da carteira quer pela honra dos desembargadores que o fazem e que se dispõe a vir e a comparecer a este momento solene seja realmente um escudo de proteção como dizia o latim não desembargador sério palium nós temos a ideia de que paliativo é algo que é aquilo que podemos fazer como sorrateiramente quando uma gambiarra quando nada mais é possível mas na verdade o sentido não é bem este na minha modesta opinião é o manto que se colocava nos cavaleiros da idade média de proteção para protegê-los então que a toga seja este manto de proteção que a carteira funcional seja este manto de proteção que a presença dos desembargadores que são seus padrinhos não desembargador Cássio e desembargadora da idade possa e com certeza representa uma benção inigualável aos senhores e a carreira que aqui retomam iniciando nesse momento né muito obrigada aos senhores e bem-se os empossados receberão com prioridade os cumprimentos dos membros da mesa e dos excelentíssimos desembargadores em seguida este plenário será franqueado para os cumprimentos de todos os convidados com a abertura da cancela à sua esquerda está encerrado este ato obrigado a todos Obrigado Obrigada.